Povo de São Luís, estou passando para dar boa noite a todos e também me pronunciar a respeito desses últimos episódios com os jovens Gustavo, que houve ameaça com alguns colaboradores da minha campanha. Então, eu quero te dizer, Gustavo, que por mim você pode viver toda a vida que Deus lhe der. Quanto à questão dos meus mandatos que você questiona, pergunte a Deus e pergunte ao povo. Dependendo de mim, jamais, eu não tenho nem conhecimento, por sinal, não tinha conhecimento. Vou ter conhecimento através de pessoas que me mostraram o vídeo que você fez, né, falando do, questionando, né, mas questione a Deus, questione ao povo e seja feliz. Eu depender de mim, é o seu deputado também que fez o pronunciamento, que o deputado, por sinal, até atuante no Brasil tem o respeito pelo deputado que você apoia, que é do grupo de vocês. Eu espero que você passe com a verdade e que não me conduza a tanta maldade, tá certo? Porque eu nunca ameaçei ninguém de mal da minha vida, em toda a minha vida, tá? Seja feliz, Gustavo. Eu lhe propus.